Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Estou aqui em Japaratinga, no litoral norte do estado de Alagoas, na Praia do Salgado. Essa rodovia aqui segue para Maragogi e quem vem de Maceió já viu esse cenário, a rodovia às margens aqui do Oceano Atlântico. Maceió é claro para esse lado, São Miguel dos Milagres, o centro de Japaratinga, aqui tem uma pousada. E o vídeo de hoje é mais para falar aí dos valores das pousadas. Tanto aqui, começando já da Praia do Salgado, aqui está a pousada São Giovanni, eu vou deixar na tela aí o valor. Lembrando que a gente está na baixa temporada, mês de junho, a São Giovanni é pousada e restaurante. Então eles têm a culinária regional italiana por aqui, uma pousada muito bacana. E a diária aparecendo na tela aí, vocês já ficam informados de quanto está custando aqui nessa época. O vento muito forte aqui no momento da gravação do vídeo. Espero que não prejudique o áudio. Eu vou mostrar um pouquinho aqui da Praia do Salgado enquanto a gente segue depois lá para o centro de Japaratinga. Ameaçando chover, né? Tomara que dê uma segurada ou o vento leve para outro lugar, porque senão a gente vai ter que pausar o vídeo enquanto a chuva passa. Mas está ameaçando, já está começando os pingos. Aqui na beira-mar, a estrutura da pousada São Giovanni. Tem essa estrutura aqui com espreguiçadeira e guarda-sol. Para esse lado, pessoal, não vou conseguir mostrar nas imagens o resort, mas tem o resort, o lão de resort de Japaratinga. Lá na beira-mar ali fica a estrutura do pessoal do resort. Então eu vou deixar também o contato aí, quer dizer, o contato não, o valor das diárias do resort na tela para vocês, se eu encontro na internet. Para vocês ficarem cientes, ele fica bem ali mais na frente, onde tem a estrutura beira-mar. O pessoal que fica hospedado por ali costuma muito fazer caminhada aqui pela Praia do Salgado. E essa é a primeira praia de Japaratinga para quem vem de Manaus. Aqui tem um restaurante, pessoal, que vocês vão vendo aí. É um restaurante que fica aqui na Praia do Salgado. Muito bacana. E a praia não tem tantas estruturas assim, né? Primeira praia de Japaratinga do norte para o sul, né? A Praia do Salgado é incrível e a gente já apresentou em outros vídeos aqui no canal. Aqui da Praia do Salgado, mas no final tem outra pousada antes de chegar lá na cidade de Japaratinga, que eu vou passar lá, pelo menos na frente, para mostrar a vocês. E depois a gente segue fazendo um tour pela cidade de Japaratinga para vocês verem onde fica a localização das pousadas e eu vou falando os valores. Então, Praia do Salgado, incrível demais. Aqui tem dois loteamentos gigantescos, alguns inscritos do canal têm terrenos nesses loteamentos. E aqui também tem um mar bem rasinho, com a maré bem baixa. Aqui você consegue aproveitar bem os arrecifes. Como estamos no inverno, temos essa cena aí que vocês estão vendo. No verão, é claro, é magnífica aqui a praia para vocês aproveitarem. Mas aqui eu vou mostrar as pousadas. Lembrando que estamos na baixa temporada e esses valores servem para a época da baixa temporada. Então, pessoal, tem o restaurante da pousada San Giovanni, é aberto ao público. Tem aquele restaurante que eu acabei de mostrar para vocês ali. E tem também, lá na frente, a última pousada aqui da Praia do Salgado, que eles também têm a questão do Day Use, né? Quem quer passar o dia por lá, não tem mirante, tem trilha ecológica e muita diversão. Então, aqui tem a trilha dos Bugues no meio da Restinga. Quem faz passeio aqui para a Iraparatinga, pega essa trilha, né? Começou a chover aqui. Eu vou ter que dar uma pausa, senão vai danificar o equipamento. Eu já volto lá do final da praia, onde tem a pousada Paraíso dos Coqueirais. Para vocês verem onde fica a localização da pousada, né? Que é bem pertinho da cidade, mas ainda aqui na Praia do Salgado. Então, pessoal, aqui eu já vou falar os valores para vocês, não vou deixar na tela. Mas a eco pousada Paraíso dos Coqueirais fica aqui, é bem no finalzinho da Praia do Salgado. Tem um acesso que vai dali na praia, né? Era tudo aberto aqui, mas depois do Réveillon Mil Sorrisos, eles fecharam tudo aqui. Mas tem a passagem para quem está hospedado aí na pousada. As diárias estão aí a partir de R$352,00. Vocês vão vendo o contato da pousada aí na tela. Então, no site da pousada está aí a partir de R$352,00. E essa pousada também trabalha com Day Use, né? Deixa eu mostrar o valor do Day Use para vocês aqui na plaquinha. Então, custando aí R$75,00 é o Day Use da pousada. Agora é só a gente cruzar essa pontezinha aqui. Já saímos da Praia do Salgado, entramos agora em Japaratinga. Então, vamos pegar aqui o trecho urbano para mostrar algumas pousadas que ficam aqui na região mais central da cidade. Lembrando que Japaratinga tem mais praias ao sul e temos vídeos mostrando todo o litoral de Japaratinga de norte a sul. Então, se você não conhece as praias de Japaratinga, vale a pena conhecer e fica bem ao lado de Maragogi. Chegamos aqui na entrada principal da cidade. Se a gente segue direto, pessoal, a rodovia muda de nome. Segundo direto é a rodovia 465, né? A L465. Se a gente vai... Pega aqui por dentro de Japaratinga pela beira-mar. Até na balsa aí você tem a rodovia L101 que segue depois da balsa por Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres. Então, pra quem quer ir pra São Miguel e Porto de Pedras vai pegar aqui essa rota que eu estou fazendo agora. Aí vai ter a travessia da balsa, né? Que carro de passeio custa aí 20 reais pra fazer a travessia. Então, de Japaratinga você já vai sair em Porto de Pedras. Ao sul nós temos as praias de Bitingui, Barreira do Buqueirão, Buqueirão e Pontal do Buqueirão. Aqui em frente à cidade é a praia do centro, a praia de Japaratinga. E o centro tem algumas lojinhas, né? Tem uma pracinha bem bonita aqui na frente que eu já vou mostrar. Estou aqui com o meu irmão de moto, ele vai estar na moto e eu já vou voltar aqui pra mostrar essa pracinha pra vocês. Então eu vou mostrar aqui o centro de Japaratinga. Tem um mini mercado público. Aqui nós temos algumas lojinhas também. Um comércio pequeno, mas tem. Então, se você precisar de alguma coisa pra comer, questão de moda praia também, alguma farmácia. Então por aqui vai ter. Lembrando que tem unidade de pronto atendimento, né? Questão de saúde, é claro que a gente não quer precisar, mas se precisar vocês podem ficar tranquilos. Que estando hospedados aqui em Japaratinga você vai ter a unidade aí de saúde pra te atender. Estamos aqui na praça Nossa Senhora das Candeias. Também tem a igreja com o mesmo nome. Já vou mostrar aqui a faixa da igreja. Daqui a pouco a gente vai estar mostrando aí os valores das pousadas e mostrando a localização delas. Tá aqui a igreja que é de 1820. Vocês vão vendo aí. E fica bem aqui ao lado da praça com o mesmo nome, né? A praça aqui é muito bonita. E se você está em Japaratinga vale a pena dar uma voltinha aqui pra tirar umas fotos bacanas nessa praça. Que depois da reforma ficou incrível e a gente já filmou outras vezes por aqui também. E Japaratinga é uma cidade bem pequena, né? Mas tem um povo bem acolhedor. Tem pousadas bacanas com preço também bem convitativo aqui na cidade. E tem restaurantes. Então já vamos começar com essa pousada aqui, ó. Essa é a pousada Praia dos Encantos. E ela está lá no Booking com diários a partir de 170 reais. Vejam só, é nessa rua. Pra quem vem de São Miguel, pra quem vem de outras praças de Japaratinga, volta por essa rua aqui. Então tá aí a pousada Praia dos Encantos com diários a partir de 170 reais no presente momento. É uma pousada aqui com preço muito bacana e fica bem próxima aqui do oceano. Além do mais, ela é bem avaliada no Google Maps. Só deixando claro que eu não estou indicando nenhuma pousada em pé só. Estou apenas citando e mostrando a localização pra você que vai se hospedar por aqui ou que procura uma pousada. Então eu ajudo a quem já fez a reserva aí e não sabe como são os arredores da pousada. E também pra quem tá em dúvida qual pousada escolher. Já temos outra pousada aqui do lado direito que é a pousada em restaurante Mama Pereira. A Mama Pereira, que também é bem avaliada no Google Maps, está aí com uma diária de 209 reais. Falando aí do mês de junho, hein? Então, dependendo do mês que você vai vir, isso pode alterar. Mas aí é 209 reais no presente momento a pousada em restaurante Mama Pereira. Em hoje a oportunidade já filmei o cardápio deles aqui, né? Então tá o vídeo aqui no canal também. E essa já fica bem aqui na pequena orla de Japaratinga. Aqui é proibido passar com carro, é proibido passar com moto, apenas ciclistas e pedestres. Então, um sossego maravilhoso. E aqui vocês vão vendo que a praia de Japaratinga, ela tem uma faixa de areia bem bacana. Tem essa fila de coqueirinhos aí, ó, todos carregados. E aqui tem essa estrutura à beira-mar. Então a estrutura aí do restaurante Mama Pereira, né? E você que vai estar na pousada já conta também com a estrutura do restaurante. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da praia do centro de Japaratinga. A praia do Salgado fica ali pra frente, pessoal, na parte norte. Então, se você quer conhecer todas as praias de Japaratinga, temos o vídeo aqui, hein? Então vai lá, dá uma olhada no canal, pesquisa aí todas as praias de Japaratinga, Jôneta e João, que você vai ver. Um vídeo completo mostrando desde o Salgado até o Pontal do Buqueirão. Então, Japaratinga é incrível. A rodovia passa bem perto do mar em vários trechos e é uma vista sensacional, né? Mais uma vez, pena que tá nublado. E olha só aí esses cocos. Os coqueirinhos carregados, hein? Mas eu acho que não é permitido tirar a coca aqui, não. Mas vamos seguindo, né? Pela orla estreitinha aqui de Japaratinga, porque a gente quer fazer aí um tour e mostrar as pousadas. Aqui nessa área fica a pousada França e eles estão com diários aí de R$162,00. Então, fica aí no book.com por R$162,00 e tem café da manhã também. Então, todas essas pousadas que eu estou citando aí, o café da manhã está incluído, hein? Lembrando que o resort, é claro, ele é all-inclusive. Então, o resort você vai ter café da manhã, almoço, jantar, é muito bacana. Eu não tenho vídeos lá, mas é claro, tem vídeos completos aí no YouTube, o pessoal mostrando o resort aqui de Japaratinga. Aqui é o restaurante O Lagostão, mais uma opção aí para quem quer comer, né? Sempre gosto, deixa claro, se você não gostar muito dos valores dos restaurantes à beira-mar, você pode se afastar um pouquinho da beira-mar, uma, duas quadras e vai encontrar restaurantes populares. Até porque tem restaurantes aqui voltados também para os nativos, né? Então, nós que moramos na região, nem todo mundo aqui vai ter condição de pagar um prato caro. Eu falo por mim, então a gente vai pegar aqui o mais em conta e tem a opção para você também. Aqui é mais uma pousada, essa é a pousada Coqueiro Verde. Então, pessoal, eu não encontrei aqui as diárias na internet, mas essa pousada é do grupo Prospar, né? Então, o teste Prospar e a pousada Coqueiro Verde é incrível. Vocês podem fazer reserva através do número 81, ou DDD, 3771-1129. Repetindo, 81-3771-1129. Vamos continuar nossa caminhada aqui pela Orla. Ali mais na frente tem duas casas que o pessoal costuma alugar por temporada. E quando passar lá eu filmo a placa para vocês. Japaratinga é um município com praias incríveis, onde quem procura sossego e praias lindíssimas, piscinas naturais, muita vida marinha nas piscinas naturais, vai encontrar aqui, hein? Então, é uma culinária também bem diversificada de frutos do mar, pratos veganos você encontra aí ao longo do litoral de Japaratinga. E como eu estava falando, ah, cheguei a beira-mar, eu achei um prato muito caro, né? Sempre tem aqueles comentários, você pode simplesmente se deslocar a duas quadras do mar. Então, você vai encontrar restaurantes mais em conta, né? Então, tem para todos os bolsos. Tem também aquela questão, eu não quero pagar caro também, posso levar minha comida de casa, que não é proibido. E daí você vai aproveitar. O importante é aproveitar a praia, né? Então, mais uma vez convidando, para quem não viu o vídeo de todas as praias de Japaratinga, por favor, confere aí com você. Se você não visitar Japaratinga no verão, você não sabe o que está perdendo. E aqui está outra pracinha, né? Essa aqui, mas já na orla. Essa pracinha aqui tem esse coqueiro aí, né? Para quem quiser tirar fotos. Com o nome, eu amo, Japaratinga. Tem os brinquedos aqui para as crianças. Tem equipamentos de ginásticas. E tem também os banheiros públicos. Eu já vou mostrar ali por trás. Então, é muito bacana. Tudo com uma segurança muito legal aqui no centro da cidade, né? E aqui vocês podem ter informações, né? Nessa barraquinha aqui, ó. Nesse quiosquezinho, você pode ter informações turísticas, né? Aqui tem estacionamento. Aqui você consegue fácil um passeio de buggy, porque o pessoal do buggy sempre fica aqui nessa pracinha. Ali do outro lado tem um restaurante, né? Que já tem um preço um pouquinho mais reduzido. Mas se você caminha voltando para as lojinhas do centro também, você vai encontrar restaurante ainda com preço mais bacana. Então, pessoal, é só olhar direitinho quando chegar na cidade. E é claro, é para aqueles que não querem gastar muito na beira-mar, né? Aqui, ó, ficam os banheiros públicos. Aqui da pracinha, né? Vocês vão vendo. Isso é bacana ter banheiros públicos nas praias, né? E, é claro, banheiros limpos e organizados. Tem uns banquinhos aqui para quem quiser descansar. E a gente vai voltar para a orla aí e continuar o nosso passeio. Então, vamos dar segmento por aqui. Então, vocês vêm aqui mais uma pousada. Essa daqui é a pousada Sol Mar. Está com diárias a partir de R$190,00. Então, preço bacana para quem quer passar as férias de julho por aqui. Bem aqui ao lado tem a petiscaria Lua Crescente, né? Eu vou mostrar o cardápio, já que ele está exposto aqui para vocês. Então, como eu já falei, essa questão de valor é uma coisa muito relativa. Porque algumas pessoas vão achar caro, outras pessoas vão achar bem em conta, né? Vocês vão vendo que esses preços aqui, muitos estão bem abaixo aí de outras preços que a gente filma. Quem acompanha o canal sabe disso. E vai aí de acordo com cada pessoa, né? Uns acham caro, outros acham mais em conta. Mas eu sempre falo que tem a opção para todos os bolsos. A questão é procurar. Então, vamos seguindo por aqui, né? Vocês viram os valores aí. Aí tem o meu irmão. É o meu irmão do Meio João. Ele mora em Maceió. E está de férias por aqui. Então, veio comigo filmar aí já a Paratinga. Então, meu povo, como eu estava falando para vocês, a gente veio aqui mostrar onde ficam as localizações aí das pousadas, né? Então, vamos seguir. Aqui na frente tem casas para alugar. Eu quero mostrar para vocês também. Temos mais pousadas para mostrar. Então, não sai do vídeo, hein? Está aqui a pousada Moncherry. Eu acho que é assim que fala. Então, dá o contato aí na tela para você fazer a sua reserva. Uma pousada muito bacana. Está com o diário aí no book.com de R$243,00. Uma estrutura muito bonita dessa pousada. E eles alugam bicicletas. Então, é um lugar aqui de Japaratinga onde você pode estar alugando só a bicicleta e pedalar pelas praias assim como eu faço. Com exceção de hoje que eu peguei uma carona de moto. Mas a metade do caminho foi pedalada, hein? E é uma pousada com estrutura muito bonita. Também bem avaliada. E é uma pousada com estrutura muito bonita. da orla da cidade aqui de Japaratinga, né? Mas tem duas casas bacanas aqui que o pessoal aluga por temporada. Então, eu vou filmar aí o número para vocês. Que se inteirar é essa aí. Entra em contato e faz aí tua reserva. Então, está aí a primeira. Vocês estão vendo o contato. E agora eu já vou deixar logo em seguida o contato da segunda. Então, vai vendo aí. Ele está meio apagado, mas eu vou fazer um giro de quadro aqui. Quando eu chegar na outra rua lá, eu mostro para vocês um número mais nítido. Que é o mesmo número. Vocês vão vendo aí a área ao redor da casa como é bacana, né? Então, uma casa muito legal aqui na orla de Japaratinga. E aqui já é a outra casa que eu mostrei o número primeiro. Então, uma casa ao lado da outra aí. Muito bacana, né pessoal? Para quem quer alugar qualquer uma das duas. Vocês têm essa opção. E além dessa casa aqui, esse mesmo dono, né? Que eu já falei que tem o número na outra rua. Ele tem um prédiozinho mais lá atrás, né? Que ele aluga. Então, já vou circular lá para mostrar a vocês. Então, aqui na frente vamos chegando no final da orla. E no final também tem o hotel. É o hotel Albacora, né? Então, esse hotel aí também que é bem avaliado. É um hotel 3 estrelas e está com diárias aí a partir de 275 reais. Então, vocês podem estar conferindo. Isso aí é no TripAdvison, né? Que está 275 reais. Eu não sei como funciona o TripAdvison, né? Mas tem outro site chamado trip.com que está custando 340 diárias desse hotel. Mas é um hotel muito bacana e já tradicional aqui na praia de Japaratinga. Fica aí uma localização muito boa. Então, aqui em frente na maré baixa você tem um... Uma visão muito bonita. Tem bastante pedras aqui. Você consegue chegar nos arrecifes andando. Eu já fiz vídeo mostrando. Piscinas naturais incríveis. Então, é uma localização privilegiada aqui. Agora vamos sair aqui da beira-mar. Vou voltar ali para a rodovia L101, a venda principal. Para mostrar a vocês aí o número mais nítido do que eu prometi. Então, está aqui, ó. Tem esses flats e tem a casa lá na frente, né? Então, se você quer ficar por aqui. Quer alugar flats ou aquela casa aqui em Japaratinga. Está aí o contato para vocês, né? Então, é só dar uma pausa aí. Anota aí. Já faz a tua reserva caso se interesse em ficar aqui em Japaratinga. Que é aquela outra casa que fica ao lado. E vamos seguir porque ali na frente tem a pousada Badejo. Que é muito bacana aqui em Maragogi também. É bem avaliada, bem recomendada por quem se hospeda lá. Tem uma pousada também, pessoal. Que fica aqui na rua de trás. Mas eu não consegui encontrar essa pousada aí na internet, né? Tem as placas aqui, mas eu não consegui encontrar. Mas vamos seguindo aí. Que é na frente, como eu já falei. Tem a pousada Badejo. Aqui é a parte da pousada Moncherry. Eu acho que é assim que pronuncia. Que fica virada aí para a rodovia, né? E bem aqui em frente já fica aí a pousada Badejo. É uma pousada aí, duas estrelas. Também bem avaliada. E está com diárias aí de R$170,00 no book.com. Mas é uma pousada com preço bacana, né? Eles têm uma estrutura bonita. Vocês vão vendo aí. Então, é mais uma opção para quem quer ficar aqui em Japaratinga, né? É uma quadra do mar. Bem pertinho também, na área central. Lembrando que aqui estamos somente a 10 km do centro de Maragogi. Então, pessoal. Essa é a rodovia L101, né? Como eu já falei, quem vai para a balsa, quem vem da balsa, passa por aqui. É o caminho mais curto para chegar em São Miguel dos Milagres. Na Rota Ecológica dos Milagres, na verdade. Quem quiser ir para Marcial por aqui também vai. E aqui tem mais um contato de mais uma casa para vocês. Aqui na rodovia ainda, né? Bem pertinho da praia. E aí está a área da casa, que é enorme. Só não vi piscina por aqui. E aí, claro, pessoal. Muitas pessoas se perguntam o que fazer à noite em Japaratinga. Aqui tem essa hamburgueria, ó. Bem bonitinha. Funciona aí à noite. Tem restaurantes na Orla também que funcionam à noite. Então, aqui no centro, você vai ter lugares para ir, jantar. Bater aquele papo bacana durante a noite. E a estrutura é bacana, né? Não vai ter tanta coisa assim, mas tem. Então, vocês vão vendo aí. E antes de terminar o vídeo, é claro, eu vou para a área lá do Mirante Aruanã. Aqui tem mais um restaurante. Em outra oportunidade eu filmei o cardápio deles, né? Também tem um preço legal aqui. Tem conveniência. E tem ali para frente, né? As outras lojinhas. Então, eu acho que qualquer lugar que você chegar hoje vai ter algum comércio para te atender. Se tem turismo, se tem pousada. Então, vai ter alguma coisa para te atender. E vai ter alguma coisa para você fazer durante a noite, é claro. Não tantas coisas em alguns lugares quanto em outros, né? Mas tem. E daí, vocês vão vendo. Esse é o centro de Japaratinga. Vocês viram algumas pousadas aqui, né? Pelo menos a maioria eu mostrei. E à noite você vai ter algum lugar para comer. Como eu já falei, aqui é um restaurante que tem almoço, café e janta. Estão fechados aí. Mas deve ser por conta da baixa temporada. Não sei. Mas quando eu passo aqui, tudo isso está funcionando, pessoal. Então, é muito bacana. Agora vamos seguir ali para a área do Mirante e Aruanã. Não sei se vocês lembram, mas eu mostrei uma sereia que tem aqui no mar de Japaratinga. Não está mais. Não sei se foi o mar que levou, se foi alguém que quebrou. Não sei o que aconteceu. Mas tem estátua de uma pequena sereia dentro do mar. Já não tem mais. Nós vamos seguindo aqui. Como eu falei, alguns trechos da rodovia passam. As margens aqui do Oceano Atlântico. Passam aí na beira da praia, né? E essa rodovia a gente vai seguindo aqui no sentido que vai para São Miguel dos Milagres, né? Também para a praia de Barreira do Buqueirão. Praia do Patacho, né? Tudo por aqui, ó. Aí você tem uma balsa para chegar no Patacho, hein? Praia do Buqueirão não, mas no Patacho sim. Aqui para cima tem uma pousada bem chique, né? Na rua que passou ali, que é a pousada do Alto. É uma pousada aí no nível de um hotel de 4 estrelas. E está com diárias no book.com de 890. Então vejam o valor porque é uma coisa mais elevada, né? É uma coisa mais luxuosa, digamos assim. Esse trecho da rodovia foi danificado no inverno passado, né? Mas eles já consertaram aí. Você vê que a rodovia é bem às margens da falésia. E logo aqui na frente vai estar o Mirante. A rua, né? Aqui junto ao Mirante tem chalés e tem pousada, né? Então a gente vai dar uma mostradinha aqui no Mirante. E já vou falar também antes de terminar o vídeo da pousada e também dos chalés aqui. É claro, se eu encontrar os valores na internet, a gente fala para vocês. Então aqui é um estacionamento rotativo, deixando claro. Aqui no Mirante, que foi recentemente reformado também. Porque no inverno passado ele também foi danificado. Perdeu aí o quiosque que tem aqui, o letreiro com o nome Japaratinga. Mas ainda tem o balanço, tem banco aqui. Está ali a estátua do pescador, a plaquinha com o nome do Mirante. E é bem bacana aqui em cima da falésia, onde você tem uma vista magnífica. Esse mar aqui da frente vocês estão vendo ele meio esverdeado. Mas ele tem um azul sensacional na época do verão. Vale a pena conhecer. Eu tenho um vídeo mostrando aí de meses atrás. A maré baixa, onde eu fui lá naquela espuminha mostrar as piscinas naturais. Mas é uma paisagem surreal. Como eu sempre falo nos vídeos, cada época do ano você vai ter um cenário diferente. Então quem vem aqui nessa época pode olhar assim. Ah, não vi muita coisa. Mas porque vem na época errada. Mas quem vem no verão aqui se surpreende com o Japaratinga. E bem aqui na frente do Mirante tem esses chalés bem charmosos. Que são os chalés Aruanã. Chalés esses que eu não encontrei no Google Maps. Eu não entendo como uma hospedagem, um lugar tão turístico não está registrado aí no Google Maps. Mas não apareceu pelo menos pra mim aqui no meu mapa, né. Mas daqui a pouco eu falo da outra pousada que tem ali do lado. Aqui na frente temos a lojinha, né. Onde tem artesanato, onde tem lembrancinhas. E também moda praia. Chegar próximo aqui. Eu não vou entrar, mas vou mostrar pelo menos aqui de fora. Tem uma variedade incrível aqui, pessoal. Incrível. Então você quer levar uma lembrancinha de Japaratinga. Tem muito artesanato marcado com escrita de Japaratinga Alagoas. E fica aí essa opção pra quem quiser vir aqui e comprar, né. Foi uma lojinha sensacional que eu já entrei aí pra comprar. A imã de geladeira tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Variedade incrível. Então, vocês viram aí o vídeo de Japaratinga. Viram os valores das pousadas. Ou viram também, né. E a gente vai finalizar aqui do Mirante Aruanã. Mas antes, deixa eu falar aqui que tem o Recanto do Flor. Uma pousada aí também. Com diárias bacanas aí no book.com. R$190,00 no presente momento. Então, você que tá vindo aí, junho, né. Passar as férias de julho. Não sei se em julho vai subir alguma coisa. Mas eu acredito que não. Baixa temporada. R$190,00 a diária aí pra duas pessoas. E fica bem aqui. Eu já vou chegar aqui pra mostrar pra vocês onde tá esses carros estacionados aqui. Tem a estrutura deles. Bem de frente pra o mar. Nesse pedaço aqui. Maravilhoso de Japaratinga. Então, pousada Recanto do Flor. Diárias a partir de R$190,00 no book.com. Então, vai vendo aí, pessoal. Eles têm esse acionamento ali dentro. Você pode deixar seu carro ali em total segurança. Que é a preocupação de muita gente. E é isso, né. Japaratinga tem estrutura pra receber você. Bastante pousadas aí com preços bacanas, né. Mas é isso aí, ó, pessoal. Agradeço a pressa de vocês. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho